E aí, crianças! Hoje eu vou contar para vocês a história que se chama Era uma vez um gato xadrez, escrito pela Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Azul. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Vermelho. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Amarelo. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Verde. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Verde. Colorido. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Laranja. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Marrom. Marrom. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez ron, ron. Rosa. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha, hum, deliciosa. Preto. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou no barranco. Era uma vez um gato xadrez, quem gostou da história que conte outra vez. Fim. Fim.